O mundo surendo, o doce balanço Ao encontrar você é malar Ao encontrar, ao encontrar você é cantar Ah, 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 ah When the sun comes down I like the way you move, you're moving all around I like the way you look when the sun comes down I like the way you move, you're moving all around I like the way you dance when the sun comes down O mundo surendo, o doce balanço O mundo surendo, o doce balanço Ao encontrar você é malar Ao encontrar Ao encontrar você é cantar Ah, 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 ah I like the way you move, you're moving all around I like the way you look when the sun comes down When the sun comes down When the sun comes down I like the way you move, you're moving all around I like the way you look when the sun comes down I like the way you move, moving all around I like the way you dance when the sun comes down When the sun goes down I can move to the left I can move to the left I can move to the right Você pode ter todo o amor no mundo, você pode ter todo o amor no universo, nós somos o universo! O mundo surendo, o doce balanço, ao encontrar você cantar O mundo surendo, o doce balanço, ao encontrar você cantar O mundo surendo, o doce balanço, ao encontrar você cantar O mundo surendo, o doce balanço, ao encontrar você cansar O mundo surendo, o doce balanço, ao encontrar você cantar O mundo bueno para você cantar You should make it right Do it all right Just hold me tight You wanna be me You think you're dreamy 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah, yeah Tchau, tchau 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 Quem me ha quitado? Quem me ha quitado? Devuélveme a Manchester à quella que me la has roubado Ai, 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 a quem me la há roubado? Devuélveme a imagem de me sentimento, por favor Que se me acerou com o amor e não sei como morrer Nadie sabe como duerme esse silêncio Nada é llenar de vacíos de sentimentos Os minutos se me passam sem saber Será que o nosso amor se o levou em viento Devuélveme a vida que me lhe has quitado Que me lhe has quitado Devuélveme a vida que me lhe has robado Ai 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 que me lhe has robado Devuélveme a vida que me lhe has robado Devuélveme a vida que me lhe has robado Ai 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 que me lhe has robado Devuélveme a vida que me lhe has robado Que se me acerou com o amor e não sei como morrer Oh, oh, oh Devuélveme la mira que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme la mira que me la has robado Ay, 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 que me la has robado Devuélveme la llave de sentimientos, por favor Este ya será un confundado Que no sé cómo abrir Devuélveme la mira que me la has robado